É, vocês pediram pra eu esperar pra poder mandar os tem-tens pra outro local, né? É, no caso, em relação a... em relação a... a soltar eles, né? Então, é engraçado que quando entra na batalha é bem baixinho o som, mano. Bem baixinho, tá, né? Muito aleatório isso nesse jogo, tá, né? Deixa eu fugir, na moralzinha. Esqueci de curar a atidora, tem que curar ela agora, tá, né? Vai aquela... aquela pereça. E aí você sai da batalha, é esse estrondo de água, tá ligado? Alto pra porra! O cara manja muito de sonoplastia do Jaime, hein? Manja demais! Ah, eu achei que era selvagem! E era do cara invisível que desconectou. Caramba, só tem essa porcaria de se tentar cuidar desse... Sai daqui, mano! Sai daqui, pensa que é samurai e tentaku que pegou uma doença, tá, né? Ô mano, eu acho o design do Saipat muito massa, mano. Ele é muito maneiro, velho. Esqueia ou não? Esqueia ou não? Foda-se, né? Beleza, vambora. Isso aqui é batalha, né? É batalha. Vamos lá, eu sou obrigado a batalhar, mano. Não tem o que eu fazer, velho. Sou obrigado a batalhar. Ah, silêncio! Não, não faça barulho. É... O que você tá fazendo aqui? Estou mapeando essas cavernas e tentando catalogar todos os tentéis que encontro. Não existe ambiente igual em toda deles. Me conte sobre os tentéis cavernícolas. Vamos batalhar, velho. Eu não quero saber se os tentéis cavernícolas. Eu tô um pouco me lixando pra esses tentéis aí, velho. Eu quero treta. Esse cara tem design de protagonista, hein? Mas ele tem um banche, né? Ô, namorazinha, mano. Namorazinha. Atidori é o tentém mais roubado desse jogo, velho. Eu tava assistindo os episódios, postando no YouTube, velho. Mano, o tentenzinho mais roubado, né, velho? Olha! Como é que você colocou um bicho desse no meio do começo do jogo, velho? É muito roubado, velho. É muito roubado, velho. É muito roubadíssimo mesmo, sabe? Eu falei o seguinte aqui. Eu não sei o cu, eu vou trocar, na real. Vamos trocar e colocar o Luciano. Porque o baixa voltagem... Eu já era pra ter machado o Banshee já, né? Então já foi triste por causa disso. Vou ter que gastar mais um golpe nele. Eu poderia ter feito atidori e tomado um pouquinho de dano, mas não quero que ela tome mais dano, não. Agora, se o saco atacar o Luciano, não vai ter problema. Ele vai tirar nada. É isso aí. Estratégias, entendeu? Estratégias. Mandou mais um PJ Pig, beleza. A gente ainda tá bem no quesito dano, né? Porque o PJ Pig ainda não é tão complicado de acertar. Eu vou dar um voz estridente nos dois. E eu vou provavelmente atacar o PJ Pig mesmo. Eu sei que o saco tá ali já. Eu deveria estar trabalhando nele, mas como ele tá com menos SP e ele vai atacar agora de novo? A gente tem a vantagem de ele ter que ficar um tempo ocioso depois. Se atacar o Luciano de novo é God. Atacou? Caralho. Nice demais. Rajada de pênals. Não, bicada eu vou tomar no rabo, né? O rajada de pênals não vai tirar nada. Então, mas vale eu te curar nessa rodada com bálsamo, mano. E eu vou te dar uma baixa voltagem, hein, PJ Pig. É isso mesmo. Ele tirado do saco agora se eu fosse... Não dá, cara. Não dá pra enfrentar esse bicho, velho. Vou tirar do saco, tá ligado? Não, porra. Não tem jeito, o que você tira do saco não é dano, não. É outra coisa. Mais um pouquinho eu dava umas bicadas múltipla nele, mano. Umas bicadas no saco. Mas não vai rolar, não vai rolar a bicada no saco agora. Vamos dar uma baixa voltagem no saco, velho. Não vai tirar muita coisa. E o voz estridente, não tem jeito, velho. Ah, ele vai matar a Tidori, mas é um fia da mãe, né, velho? Mesmo se ferindo por exaustão, velho. Que arrombadinho safado. Vou ter que dar tônico, mano. Vou dar uma baixa voltagem, né? Pelo menos eu mato a Tidori. Ah, achei que não ia matar! Matei esse saco no rugado! Maravilhoso. É a caverneira. Eu achei que era um cara. Mas é uma moça. Uns batão lindos. Batão azul, coral, dois. Vamos lá, deixa eu ver o que tem pra cá. Eu posso navegar por... Que isso? Caralho, borracha! Ai, que massa! É igual os ginásios de Pokémon, né? Ah, tem um item ali. Talvez seja o Experience Share. Deixa eu ver se eu tenho tônico aqui ainda. Pera aí. Eu tenho tônico ainda, mano. Mas, nossa, isso vai dar uma merda, velho. Eu vou ter que voltar depois, velho. Eu vou ter que voltar, velho. Gente, vocês têm tônico aí, gente? Vocês têm tônico? É... Ó a cabana! Vamos jogar o jogo de vocês? Olha aqui! Eu não consigo nem me ver, velho! Aí, ó. Peguei um item. Não precisei treinar com o cara. Kiwi energético. Aumenta 25% do vigor. Caralho, Kiwis deliciosos. Caramba, hein? Foi vocês que colocaram aqui, gente? Vou pegar aqui. Os caras tudo aqui, né? Não dá? É só dentro da batalha que o Kiwis funciona? Você, amiguinho, o que você faz? É o patinador de cristal. Ei, como chegou aqui? Patinando. É assim que se faz. Nada é melhor do que um belo par de patins para atravessar o cristal. Tem que ser muito amador para deslizar. É... Onde consigo esses patins? Ah, na hominésia. Queria experimentar nas cavernas também, mas os campos de cristal ao redor do vulcão Anak guardam toda a diversão. Ah, tá. É só isso? Patine igual Dratine. Cala a boca. Patine. Por que que eu falei patine? Que porra é um patine, entendeu? Era para ser patins, eu mandei um patine. E daí tem... Consegui um reviver. Bom que talvez eu não precise usar uma bomba de fumaça. Tem um item aqui no canto, então eu escapar de eu. Peguei mais três tem cards. Esse em algum tem tem legal. Só vem os repetidos, mano. Estou com um pouco de medo disso, porque você fazer um MMO, um jogo tipo assim, larga escala mesmo e colocar tão pouca criatura, fica meio complicado. Mas acho que não, acho que é só do momento. Eu acho que é só do momento, tá ligado? Eles devem estar aguardando muita coisa, porque não faz sentido, tá ligado? O jogo precisa ter mais mesmo. Não segue essa lógica, não. Eu vou usar uma fragrância aqui, gente. Heitor, o espelho está fora da caverna ao norte. Ah, tá, beleza. Então não está na caverna, vocês me deram o fake Nelson aí. Caralho, mas o som da cachoeira batendo está me irritando, hein, velho? Puta barulheira nesse lugar. Cacete, os caras tudo seguem. Sai daqui, cara. Eu vou enganar vocês. Olha os caras entrando lá, lá, lá. De brin, caralho. Deixa eu ver o que tem pra cá. Agora não vai dar mais, agora não vai dar mais. Será que é batalha? Não sei se é. Não, está só parada. Olha lá, moça. Olá, visitante. O que está fazendo aqui? Quem é você? Preciso ir para outro lugar. O que está fazendo aqui? Estamos certificando de que as cavernas estão seguras para visitação. Parece que a estrutura principal não foi muito danificada pelo desmoronamento, mas preciso ficar de olho nas achaduras. Quem é você? Faço parte da força de trabalho de Arisola. Preciso ir para outro lugar. Mano, por que um diálogo desse? Achei que ela ia me dar alguma coisa, um item, sei lá. Ela não me deu nada. Ela não me deu nada, não serviu de nada o diálogo. Totalmente supérfluo o diálogo. Eu preciso voltar e pegar mais item, mano. Na moralzinha, mano. Ou tentar pegar mais tentens na parte de água mesmo, saca? Porque eu sei que eu estou com... Cara, gold nesse jogo é uma parada muito baixa, né, mano? Conseguir dinheiro nesse jogo é difícil, velho. Tem que valorizar muito a verba. Está de brincadeira, tá? Mas pelo menos batalhando eu ganho mais um tico. Porque, caramba, todo item é mó inflacionado da porra, tá? Você vai comprar um itemzinho de cura 200 contos, velho. Aí você faz uma batalha e você ganha 80. Porra. É foda segurar dinheiro nesse jogo, velho. Muito difícil. Eu vou atacar o Kama, porque eu acho que o Baixa Voltagem já vai matar o Whiplump. Ou, não, vou fazer o seguinte. Deixa eu ver aquele Kiwi muito louco lá. Não é assim que o Futsuit é feito. Eu não entendi qual era do item. Kiwis, bababá, deliciosos. Pedacinhos, peludinhos de doçura. Recupera 25% de vigor. Só consigo... É, tá cheio, né, Wanta? Deixa eu... Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu... Será que eu vou dar uma cabeçada e seria melhor no Kama, mano? Eu nunca testei, tá ligado? As batalhas exetam, né? Nossa, mas aqui era... Mano, na moral, velho. Por que eu deixei a Draciel, velho? Por quê, mano? Toma, Whiplump! Não cheguei a matar ainda, tá ligado? Eu não queria botar muito o Luciano, gente. Porque eu sei que o Luciano não vai evoluir mais, né? Só se eu... Quer dizer, ele nunca evoluiu. Só se eu levar ele nas missões lá. Vocês falaram que ele vira vários tipos de criatura. Só que eu tenho que fazer missões específicas pra ela. Então ele seria realmente tipo... Ele teria essa pegada meio mítica, né? Vai dar uma rajada de vento, normal. Eu não lembro se o rajada de vento era o que tinha recoil. Eu acho que não, né? Vou tentar aqui mesmo. Vou trabalhar no Kama agora. Tem que eu vou deixar o Whiplane pra atacar de novo! Por que o Luciano morreu? Ah, isso vai dar uma merda. Não, relaxa. Tudo sob controle. Tidori tá viva. O time segura. Vamos lá, Kakuzu! Meu saco bonito! Saco elegante! Deixa eu utilizar aqui... Não, vou dar um... Um folha afiada aqui, ó. E eu vou meter um corrente elétrica mesmo. É isso mesmo! É isso mesmo! Se pôr o corrente elétrica, mata os dois! Caralho, que golpe maneiro! Não, Tidori! Ainda bem que eu tenho um saco bonito, mano. Tá ligado? Um saco bem trabalhado, velho. Um sacão mesmo. Saca? Um saco assim bonito, vistoso. Entende? Um saco bom. Tá ligado? Um saco que você olha pra esse saco e você fala... Que isso? Que sacão, velho! Sacão bonito, velho! Sacão viscoso, bonito, elegante, assim, bem... Bem rústico, sabe? Rústico é ótimo, velho. Rústico é quando a coisa é feia, né, velho? Tipo batata rústica que você vai comprar, tá? É uma batata frita feia pra caralho, velho! Vou ter que usar uma bomba de fumaça, mano. Não vou ficar aqui, não. Vou comprar mais itens. Cara, é interessante. Não importa quantas vezes eu venho aqui e vejo esse tanto de gente aqui, ó... Arregando os tem-tém e tudo mais... Eu sempre declaro que o meu personagem é o mais bonito, velho. Vou comprar só mais um revive. Despertador não vou comprar nenhum, não. E bálsamo eu sou obrigado a comprar, tá? Não tem nenhum, tá? Vou comprar bálsamo pra caralho, tá? Comprar 15 bálsamo. E antídoto já tem um. Esses aqui é só pra fins educacionais mesmo. Vou comprar até mais... Não, deixa assim. Deixa esses 700 aí. E vamos pegar umas fragrâncias aqui. 10 fragrâncias. Depois eu vendo mais itens. Por hora eu não vou precisar. Eu tenho que ver até onde é a missão do Luciano, né, velho? É... Eu sei que vocês falaram que a melhor forma do Luciano... Era uma forma que ele virava cristal. Só que como eu já tenho a Draciel... Pra que eu vou ter ele cristal também, tá ligado? Se bem que eu achei... Eu acho que nesse jogo... Como tem aquele... Aquela sinergia entre a mesma tipagem, né? Você aumenta o stab. Faz mais sentido... Você ter tentens do mesmo tipo, tá ligado? O que esse jogo fez... É o que... Ele meio que deu sentido ao Pokémon, né? Tipo, você encontra aqueles bug catcher... Que é cheio de butterfree, tá ligado? Mano, por que esse cara tá cheio desses bichos, tá ligado? Não dá pra entender, tá ligado? Será... Será que esse é o mesmo lugar da entrada? É... A entrada pra onde? A entrada para o reino da rainha do mar. As lendas são verdadeiras ou podem ser? Nossa, tenho que manter a neutralidade científica e evitar especulações. Que eu furia! É... Posso falar com o professor? Claro, não precisa falar com o assistente dele, nem seguir protocolos arcanos. Aqui é trabalho de campo. Não uma palestra da Uni tem do... De... Propertom. Propertom. Tem um tem raro aqui? Desculpa, acho que não fomos apresentados. Você faz parte da equipe? Sim, me chamo Denícia. O professor Delícia, eu falei, é sério. Ah, sim, claro. Já ouvi falar sobre você, seu trabalho, sobre... Seu último trabalho foi fascinante. Receio que esteja desperdiçando o seu tempo aqui. Meu último trabalho foi maravilhoso, entendeu? Foi, é... Como... Sua mente pode ser afetada com uma infância sem pai e faz você virar um streamer que usa máscara. Foi um trabalho, assim, ó... Muito respeitado, minha senhora. Como assim? Meu colega acredita que está perto de descobrir o reino perdido da rainha do mar. Se trata de uma lenda muito bonita. Mas é só uma lenda. É... Como vai a busca? Como eu já sabia, a galinha que persegue o pato morre afogada. Não acredita que ela realmente exista? Quem pode confirmar? Me baseio na ciência, não em romances. A lenda da rainha do mar pode ser totalmente simbólica. Não devemos analisá-la literalmente. É o bicho, provavelmente, né? Provavelmente é o lendário daqui. Um conto sobre o amor eterno e uma metáfora em relação simbiótica entre os antigos povos da colina sem chapéu e os primeiros navegantes do rio Silaro, caralho. O mito sobre a fundação de Arinsola. Romanciado durante o último... Mano, não quero saber. Muito bem, preciso ir. Tipo, eu vou ter uma mulher aqui, véi. Ô, gente, eu não consigo ver quem é que tá aqui pra eu tretar, véi. Cês tão tudo aqui. Não tem nada pra ver aqui, cambada, circulando. Eu nem vi a mulher ali, véi. Ele veio mó cagaço. Caralho, véi. Cê toma jumpscare com o quê, mano? É... Qual é que é? Jogo de terror em primeira pessoa, mano? É isso? Não, eu tomo com tem-tem. É isso. Porra, pior que eu vou terminar... Eu vou matar esse win plan primeiro, porque... Se eu não matar ele, ele se torna um bicho muito chatinho de ter em campo, tá ligado? Embora o Oceara seja muito mais forte, eu quero focar nele, véi. Caralho, mas eles tão focados em matar a Draciel, véi. Toda rodada é isso. É todo mundo nela. Correu. Eu tenho um medo peculiar, né, véi? Essa é a realidade. Tem tempo pra dar jumpscare. Tô louco pra te duro evoluir, mano. Louquíssimo, mano. É... Eu poderia utilizar a cristalização, né? Pelo menos eu sei que tankaria mais, mas eu acho que eu vou usar essa rodada pra aumentar o HP. Vou dar um bálsamozinho aqui. Eu vou manter o... Vai ser baixa voltagem? Tá de baixa voltagem, véi. Tem que eu fico utilizando cura, né? Nossa, tsunami. Vai pegar nos dois ainda. Mas gasta todo o MP dela, né? Menos mal. Ah, beleza. A próxima rodada vai ser duas curas. Não é que não, né? Ela vai botar pra descansar, então eu acho que não teria tanto problema. A menos que ela resolvesse atacar e dane-se, né? É, vou tentar. Se ela atacar de novo, eu morro. Ela vai descansar. Cresceu! Mano, esse bicho é muito bonito, mano. Essa Oceara. Sério, esse tentei é muito bonito, véi. Acho que posso responder algumas perguntas. Nem li o nosso diálogo, né, moço? Com o cabelo da Temari. Deixa eu vir aqui e já botar mais o nosso bálsamo aqui. Tô vendo que 15 foi pouquinho, hein? Tô vendo que foi pouquinho, viu? Deixa eu sair por esse lado aqui, vai. Quando a gente tinha tentado... Acabou? Por que ele tem sozinho? Por que o Tube tem sozinho e eu não tenho? Onde ele fez rar? E o meu não fez rar? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri